A rocha, mamãe A rocha, mamãe Pra você que vai casar, cadraste a sua senha Vai ter que se cadastrar na lei mariada tem Você tem que prometer, apanhar sem reditar Quando eles te vêm apanhando, prometa que vai gritar Me bate, me bate, mulher, me bate, pode bater Me bate como quiser, só não quero é te perder Me bate, me bate, mulher, me bate, pode bater Eu te peço que não deixe os meus vizinhos saber A rocha, mamãe A rocha, mamãe Pra você que vai casar, cadraste a sua senha Vai ter que se cadastrar na lei mariada tem Você tem que prometer, apanhar sem reditar Quando eles te vêm apanhando, prometa que vai gritar Me bate, me bate, mulher, me bate, pode bater Me bate, me bate, pode bater Me bate, me bate, pode bater Eu te peço que não deixe os meus vizinhos saber Me bate, me bate, me bate, pode bater Me bate, me bate, pode bater Eu te peço que não deixe os meus vizinhos saber Ele está com ele e gosta Ele está com ele e gosta A rocha, mamãe A rocha, mamãe O seu charme me atrai Seu olhar me fascina Se teu corpo de mulher Eu me se feito de menina O seu charme me atrai Seu olhar me fascina Se teu corpo de mulher Eu me se feito de menina Mas eu tenho que ir até do seu tempo Ela não acredita Quando ela sai lá No trânsito de paz A galera grita Que mulher é bonita Que mulher é gostosa Que mulher é carinhosa Que mulher é bonita Que mulher é gostosa Que mulher é carinhosa A rocha, mamãe A rocha, mamãe A rocha, mamãe O teu charme me atrai Seu olhar me fascina Se teu corpo de mulher Se teu corpo de mulher A rocha, mamãe E a galera grita Que mulher é bonita Que mulher é gostosa Que mulher é carinhosa Que mulher é carinhosa Que mulher é bonita Que mulher é gostosa Que mulher é carinhosa Que mulher é bonita Que mulher é gostosa Que mulher é carinhosa Que mulher é bonita Que mulher é gostosa Que mulher é carinhosa Olha o contato para a show 098-8716-9792 81-49-01-32 Show, show, show Show, show Bicho preto voador Show, show Show, show Show, show Bicho preto voador Cria boi, tu não quer Pra comer, quem te chamou Cria boi, tu não quer Pra comer, quem te chamou O rumo quer ser bacana Voa o Brasil inteiro Vai atravessando fronteira Sem passaporte ou dinheiro Anda de barbeta ou preto Parecendo um doutor Cria boi, tu não quer Pra comer, quem te chamou Cria boi, tu não quer Pra comer, quem te chamou Xô, xô Xô, xô Xô, xô Xô, xô Bicho preto voador Xô, xô Xô, xô Xô, xô Xô, xô Bicho preto voador Cria boi, tu não quer Pra comer, quem te chamou Cria boi, tu não quer Pra comer, quem te chamou Xô, 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 X Pra comer quem te chamou Criavô e tu não quer Pra comer quem te chamou O lugo quer ser bacana Voar o Brasil inteiro Vai atravessando fronteira Sem passaporte ou dinheiro Criavô e tu não quer Pra comer quem te chamou Criavô e tu não quer Pra comer quem te chamou Xô, xô, uru, xô, xô Xô, xô, bicho preto voador Xô, xô, uru, xô, xô Xô, xô, bicho preto voador Criavô e tu não quer Pra comer quem te chamou Criavô e tu não quer Pra comer quem te chamou Alô galera Qual é a dança na madeira pra vocês? Quem é que vai dançar na madeira hoje? Minha cidade Tem um bairro Um bairro chamado de madeira Tem um clube conhecido Clube da madeira A festa começa a ser Termina segunda-feira Se você quer ir pra lá Eu vou lhe ensinar Se você pegar o taque Você desce na madeira Sobe na madeira Desce na madeira Você pega o coletivo Sobe na madeira Desce na madeira Sobe na madeira Eu vou chamar meu tecladinho Pra dançar na madeira Dançar na madeira Sobe na madeira Vou chamar meu guitarrista Pra dançar na madeira Desce na madeira Sobe na madeira Vou chamar meu baterista Pra dançar na madeira Desce na madeira Sobe na madeira O cantor vai montar Dançar na madeira Desce na madeira Sobe na madeira O cantor vai montar Dançar na madeira Agora eu vou chamar a mulherada Pra dançar na madeira Pra dançar na madeira Eu vou chamar Maria Pra dançar na madeira Desce na madeira Sobe na madeira Eu vou chamar Joana Pra dançar na madeira Desce na madeira Sobe na madeira Eu vou chamar Toninho Pra dançar na madeira, sobe na madeira, desce na madeira, eu vou chamar Carlinho Pra dançar na madeira, sobe na madeira, desce na madeira, eu vou chamar Toninho Pra dançar na madeira Agora os profissionais, não vai escapar ninguém, todo mundo dançando a madeira Eu vou chamar o Carlinho, pra dançar na madeira, vou chamar o motoqueiro, pra dançar na madeira Vou chamar a garçonete, pra dançar na madeira, vou chamar o garçom, pra dançar na madeira Vou chamar o DJ, pra dançar na madeira, vou chamar o taquistista, pra dançar na madeira Vou chamar o motorista, pra dançar na madeira, vou chamar o motoqueiro, pra dançar na madeira Tu chama o patrão da dança na madeira Você que tá de azul, vai dançar na madeira Você que está de amarelo, vai dançar na madeira Você que está de preto, vai dançar na madeira Você que está de verde, vai dançar na madeira Você que está de rosa, vai dançar na madeira Você que está de branco, vai dançar na madeira Tu chama os corintianos, pra dançar na madeira Tu chama os olivianos, pra dançar na madeira Tu chama os vascaínos, pra dançar na madeira Tu chama os fluminentes, pra dançar na madeira Tu chama os flamenguistas, pra dançar na madeira Dança mamabira, dança mamabira, 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 mamabira Vem comigo, vem comigo, vem comigo Vem comigo, vem comigo, vem comigo Vem comigo, vem comigo, vem comigo Vem que eu quero ver, quero ver você mexer Vem dançar, lambada, vem dançar comigo Vem dançar, lambada, amor, vem dançar comigo Vem dançar, lambada, amor, vem dançar comigo Vem que eu quero ver, quero ver você mexer Vem que eu quero ver, quero ver você mexer Vem comigo, vem comigo, vem comigo Vem com'im 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 com' Vem dançar, lamba, lamor, que eu penso pra você Vem dançar, lamba, lamor, que eu venho se mexer Vem dançar, lamba, lamor, vem dançar comigo Vem dançar, lamba, lamor, vem dançar comigo Vem que eu quero ver, quero ver você mexer Vem que eu quero ver, quero ver você mexer Vem dançar, lamba, lamor, que eu quero ver você mexer Vem dançar, lamor, que eu venho se mexer É o Tocó, Tocó, Tocó É o Tocó, Tocó É o Tocó, Tocó, Tocó É o Tocó, Tocó É o Tocó, Tocó É o Tocó, Tocó, Tocó É o 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 Toc, Tocó É o Tocó, Tocó É o Tocó, Tocó É o Tocó, Tocó É o Tocó, Tocó É o Toc, Tocó É o Tocó, Tocó 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 Chegou o Tocó Toc, Tocó Tocó, Tocó Tocó, Tocó Toc, Tocó Toc, Tocó Toc, Tocó Toc, Tocó, Tocó, Tocó